Vai aparecer um pouco do painel aí, porque eu coloquei o celular no painel, no suporte, mas não dá nada, é só pra mostrar pra vocês aí um pouquinho do que nós estamos fazendo hoje. Tô ansiosa por ver o seu Carlo flutando a estrela. Atenção, pessoal, da fibroplast, por favor, me mandem a ponteirinha ali, ó, do aerofólio, que o meu quebrou no lado direito. Coitadinho, tô desmunicado. E a fibroplast é o... aqui da estrela também, os aerofólios, o negócio aqui é a profissão dela. Sabia que é só. É isso aí. E vamos que vamos, moçada. Segue aí, que eu tô indo buscar o seu Carlo ali, que ele vai deixar o trezão pra mexer na caixa de direção. Tá vazando óleo, tá consumindo óleo, e aí eu... Já faz óleo que nós estávamos só completando, completando, agora vamos arrumar. Tá bom? Aguenta aí que nós já mortos. Bom, uma vez, a outra, né? Sim. Nessa alavanca do lado de Kalins, o senhor baixar um estágio pra baixo é o freio motor na hora de frear. Vamos trocar então. Vamos trocar, vou viajar com esse aqui que é mais novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. olha ali vai aparecer ali tá vendo um triângulo amarelo do lado de cá que ele mostra que tem um caminhão aqui do lado de cá tá vendo se o senhor ligar a seta quando quiser ligar a seta quando tá o triângulo amarelo ele já dá um alerta vermelho de que o senhor não pode virar que tem alguma coisa do lado e isso pode ser uma bicicleta, um pedestre, uma moto ele até avisa as câmeras não as câmeras não as câmeras não e a carreta pega lá no final da carreta você não tem ponto cego nela tipo, e quando você vai dar o L ela abre o zoom quando tá na carreta então quando você vai manobrar em L você tem a visão inteira e detalhe, quando tá chovendo você tem essa mesma visão aí você não você tem a mesma visão tipo, a mesma clareza você tá no ano normal no dia da chuva então a gente tá ali batizando não, 113 sofrendo? não, agora você vai pro 113 eu vou alterar esse aqui que der mais agora já quer moderninho agora já quer até trocar, viu? já estamos, já estamos olha o senhor aí, estamos aqui estamos chicos menino, que velocidade é essa, Júnior? minha nossa senhora porque toda essa velocidade todo dia nesse carro, hein, Júnior? menino, que velocidade é essa, Júnior? e ele tem a opção de ele dirigir sozinho de você só cuidar do volante ele acelera, ele freia, ele coisa tudo sozinho só pôr no sistema ali não, tô falando que só pôr ali no sistema ele vai sozinho, você não faz nada esse aqui ele não segura quando vê onde você tá com frente se tiver no, 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 câmbio automático que daí é ele que faz ele que faz as marchas ele que freia ele que faz tudo você só conduz no volante mas tem o, tem o freio motora nem que você pode, o top break nem que você pode acionar tava aí com o seu Luiz Carlos de motorista do MB o que que achou, Júnior? tá querendo trocar já? com certeza, né? melhor não dar mas tem arrumadinho, né? ah claro, aqui é aqui é passear, Camilo acho que eu nem vou querer trabalhar vou só pegar é, claro nem passear ele não queria pegar e dizer bem assim essa câmera aí eu não tô entendendo e agora? agora já entendeu agora já entendeu agora já agora já entendeu e detalhe agora agora já não quer nem nem trocar mais diz ele por isso que os caras no dia de chuva andam podando a gente e a gente como que é, senhor, por favor? sou sofrentinho dizendo que a gente fica sofrendinho enquanto os ossos andam rápido claro diz que ele só trabalha bem falo, né? moderna porque que ele fez isso? porque ele invadiu a faixa sem ligar o piscar não, ninguém pisca assim aí, né? mas aí você não ligar a pista ele avisa o senhor agora já tô posso ir pro nordeste não dá pra isso, mas então gostou de verdade porque pra querer ir pro nordeste não, mas pra passear, né? não é bem o serviço pra ir discursando o caminhãozinho aqui agora o senhor põe no N no N no meio não e aperta aqui só aperta pronto não e aí pronto o que que achou? muito fácil não gostou? não esse aqui já dá pra meia no canabier já dá é bom demais, né? é bom demais beijo agora o senhor só aperta lá pra desligar só dá um pouquinho ali aí assim, ó lá pronto vamos comprar vamos comprar mais uma lá da merceda então pra andar junto aí não não é mais pra ser com três assim é aqui tem geladeira não 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 eu passei carroça e os outros vão passar mas agora vai desfazer doutrezão que carroça homem coitadinho do Sandrês não ah 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 acho que não abandonou o Sandrês não eu vou querer agora agora só quero não vai querer mais vamos cavando então dê calma pro povo do canal aqui é bem melhor aqui é bem melhor aqui é aqui é aqui é aqui é aqui é passear de caminhão não é pra trabalhar mas é pra fazer é o trem aqui é só luxo então não é tchau pro povo do canal isso aí fê com Deus e e aí depois o que é é é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho